A polícia de São Mateus está tentando localizar dois elementos que assaltaram no domingo o comercial Bahia, que fica no bairro Avenida Piqui, lá em São Mateus do Maranhão. A polícia acredita que os dois assaltantes que chegaram a esse supermercado e meteram o pânico ontem lá em São Mateus, eles são de Coroatá. A polícia acredita nisso porque quando eles saíram da cidade, eles surgiram em direção ao município de Coroatá, pegaram a estrada de terra. Só que toda a ação, amigo, foi monitorada pelo sistema de vigilância do local. Então, olha aí a imagem, as informações. Você que está acompanhando o nosso Coroatá na TV, a imagem do momento do assalto, o cara pega aí um balde, um balde cheio de moedas do comércio e apontando a arma direta. Essas imagens foram cedidas pela própria polícia. Olha aí, a mulher querendo sair do estabelecimento. Meu Deus do céu! Agora imagina, olha aí, a mulher querendo sair. Para quem está ouvindo pela rádio, estamos mostrando a ação de dois elementos no caixa de um supermercado, no comercial Bahia, no bairro Piqui, lá em São Mateus, ontem. Aconteceu esse assalto, domingo. E aí, o que acontece? Uma das clientes do supermercado quer sair, o cara apontou a arma para a cara da mulher. E olha aí, ó, nas imagens, o cara vai botar um balde de dinheiro dentro da sacola. Coloca um balde de dinheiro. As imagens são nítidas. A polícia de São Mateus pede ajuda dos croataenses. Quem conhecer, entrar em contato com a polícia, porque foi esse cara aí, ó, esse na companhia de outro comparsa, que assaltaram o supermercado em São Mateus. Os caras usaram da violência para cometer o assalto, viu? Me assustou, me botou todo mundo em pânico, lá em São Mateus, absurdo, meu Deus do céu.